Olá, começando mais um Mochileiro Podcast, segunda temporada, agora direto dos nossos estúdios na rua Carmela Dutra, no bairro de Agriões. O tema hoje é Mulheres na Montanha, ou Mulheres e a Montanha, e a minha convidada é uma terezopolitana, nasceu aqui, foi para fora, mas representa muito bem a nossa região e conhece bastante do tema, que é a Vivian Telles. Vivian, primeiro, obrigado por aceitar o convite, para falar desse tema, que apesar, não deveria ser tabu, ainda é tabu para muita mulher, para muita gente achar que mulher e montanha tem uma distância e não tem distância nenhuma. Exatamente, primeiro, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz em estar vindo aqui, até porque Terezóvios sempre esteve no meu coração, e a capital nacional do montaísmo, e eu tive que sair daqui, na verdade, e comecei a praticar montaísmo quando eu não estava aqui. E para mim é uma honra estar representando as mulheres, principalmente terezopolitanas, dentro do montaísmo, e de fato, é bem difícil, tem algumas situações que são mais complicadas dentro do esporte, e a gente vai falar sobre isso aqui ao longo. Bom, Vivian, quem acessa o seu perfil lá no Instagram, percebe que você tem um grande engajamento, faz isso há bastante tempo, já visitou diversos locais de montanha e as atividades derivadas, mas talvez, é o que a gente fala, está sempre entrando o público novo, e às vezes é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente não se atenta aos detalhes, às origens. E eu gostaria de saber como o montaísmo surgiu na nossa vida, como é que você passa da menina, Vivian, ou não sei qual é a sua história antes do montanhismo, para as trilhas, para as montanhas, como é que esse mundo mágico se abriu para você? É, Marcela, essa parte é bem curiosa, porque eu morava aqui, eu morava, eu nasci aqui em Teresópolis, morei em Poço Fundo, que é interior de São José, na Roça, fui criada no meio dos morros ali, a gente chama Morro Cachoeira, meu pai é lavrador, então, que foi criado ali no meio do chuchu, e sempre quis conhecer o Rio de Janeiro. Depois eu fui morar no Rio de Janeiro com a minha mãe, já com seis anos de idade, seis, sete anos de idade, fui morar no Rio de Janeiro, e fui morar na favela da Rocinha. E lá, enfim, tive acesso a muitas questões, principalmente sociais, que formam um pouco a mulher que eu sou hoje, um pouco dessa sensibilidade nesse olhar, porque é algo que eu vivi, então o Teu Poder de Fala sobre isso. Bem, mas eu sempre senti falta da natureza, mas é muita, na cidade a gente tem muitos ruídos, é muita opção, e elas são encantadoras, praia, shopping, barzinho, e eu ia seguindo o fluxo, porque eu estava ali envolvida com aquilo. Com 27 anos, já estava com a minha faculdade ali meio caminhondado, faltava um ano pra terminar a faculdade, estava com uma pessoa já há nove anos, eu descobri que eu estava com câncer. E naquele momento, tudo desabou, aquela, eu tive que parar de estudar, tive que parar de trabalhar, e foi um ano vivendo na função de sobreviver, diante daquela doença que a gente não sabe o que poderia acontecer. era algo já bem avançado, os médicos falaram que era algo bem raro no local onde foi, mas enfim, a gente foi trabalhando em cima disso, foi um ano de quimio, radioterapia, fiz três cirurgias, e após todo esse processo, que é um processo bem doloroso, e você reflete muito sobre tudo que aconteceu. E a gente tem uma ideia de que tudo vai acabar, essa é a única certeza que a gente tem, que uma hora, daqui a alguns anos a gente não vai estar mais aqui, vão vir outros, mas a gente vive como se isso nunca fosse acontecer. E quando a gente passa por uma situação tão comovente, que realmente mexe na nossa estrutura, a gente começa a repensar a vida. E eu lembro que o médico falou pra mim, depois de fazer todas as cirurgias, um ano de tratamento, um ano afastado de tudo, dos amigos, da minha família esteve muito bem perto de mim, né, mais do trabalho, da faculdade, eu, o médico falou, olha, você, são cinco anos pra você ficar curada, porque como a gente mexeu nessa, é como se fosse uma bomba atômica, entendeu? Você pode mexer aquilo, pode explodir e trazer metástase pra outros órgãos. Como era um tumor de 10 centímetros, ou seja, era bem avançado, corria risco de isso acontecer, o risco era muito grande. Então, após a cirurgia, eu teria cinco anos pra decretar que eu estava curada. A partir daquele momento, eu pensei, eu vou morrer. Mas entrava uma confusão mental dentro de mim, eu falei, mas a gente sabe que a gente vai morrer. Eu falei, não, mas acho que eu vou morrer nesses cinco anos. Então, quando você pensa nisso, você... A gente fica meio com prazo de validade nessa situação. Exatamente. Aí você pensa em viver. Será que o que eu vivi até aqui faz sentido pra mim? Faz sentido pra minha existência? Tá ligado ao meu propósito? Tá ligado ao que realmente eu amo fazer? Eu tô seguindo o baile? Eu tô seguindo a manada? Então, naquele momento, eu falei, eu vou me conectar com o que faz sentido. Obviamente que isso foi através de terapia, que eu tive ajuda psicológica, porque sozinha é muito difícil a gente chegar a uma conclusão dessa, porque é uma mistura de emoções. E naquele momento, eu entendi que a melhor fase da minha vida, a fase que eu me sentia mais leve, que eu me sentia plena, era quando eu tava no meio da natureza, da montanha, da floresta do morro, do chuchu. E eu falei, ah, eu vou fazer isso. E quando eu fui na minha primeira trilha, que foi a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, fez sentido. Eu achei em casa morta, descansada, mas eu tava tão feliz. E eu falei, eu quero mais. E eu fui indo. Aí eu fui fazer as trilhas, depois gabaritei as trilhas no Rio de Janeiro. E eu tenho um hiperfoco. Então, quando eu começo uma coisa, eu quero fazer tudo o que for possível relacionado àquilo. E eu comecei a fazer as trilhas e nessa época eu não falava nada sobre isso nas redes sociais. Eu não contava a minha história. Inclusive, o fato de ir pra montanha era porque eu queria fugir da minha história. Eu queria que ninguém soubesse dela. Porque eu sei que hoje em dia estar um pouco mais tranquilo, mas antigamente eu... Eu não sei se isso era impressão minha ou se realmente acontecia. É um certo preconceito ou pena. E eu sentia muito mal quando as pessoas sentiam pena de mim ou quando as pessoas sentem preconceito por causa da doença. Então, na montanha ninguém me conhecia. Ninguém via minhas cicatrizes porque eu tô de casaco, tô de jaqueta. E lá eu construí uma nova história. Eu comecei do zero. Fiz novas amizades. Fui pra montanha, construí uma nova história. Me afastei de pessoas que são maravilhosas, mas que eu via que talvez se acontecesse alguma coisa comigo elas iam sofrer muito. Então, eu resolvi seguir a minha vida sozinha. E seguindo a minha vida sozinha, juntando o meu propósito, que é algo que vem lá desde a infância, eu consegui me encontrar no montanhismo. Aliás, eu costumo falar que o montanhismo é meio mágico entre tantas coisas, nesse sentido de todo mundo virar uma unidade. Quando você tá numa trilha, numa via de escalada, não tem um médico, não tem um advogado, não tem o policial militar, o jornalista, ninguém. Você tá ali vendo um outro montanhista ou um outro escalador. E, geralmente, quando rola uma troca de, digamos, de essência. Eu fico muito feliz quando eu chego em um ambiente e começo a conversar com uma pessoa que tem a mesma essência que eu, e o papo flui e vai embora. E a montanha permite isso. Você chega lá e encontra gente do bem, gente que tá ali, às vezes, encarando uma trilha de 20 quilômetros. Se o cara encarar uma trilha de 20 quilômetros, ele quer estar ali encarando uma trilha de 20 quilômetros. Então, o montanhismo coloca todo mundo junto, né? Isso é uma das coisas que me atraiu para esse esporte quase 30 anos atrás. Aliás, coincidentemente, hoje, coincidentemente, hoje faz... é meu aniversário de montanha, né? Olha a coincidência. Comecei em 1998, assim, primeira vez que eu vi o sol nascer na montanha. E eu, pô, o que que é isso aqui? Eu quero isso pra sempre e acabei ficando. Pô, mas, Vivian, é legal você ter se reconstruído, né? Se recuperado em um ambiente tão saudável, né? Você já não buscava nesse sentido, mas acabou virando saudável de maneira mais ampla, né? Não só física, mas mental. E hoje, você podendo inspirar mulheres na montanha, né? Quando você olha hoje o tema mulheres na montanha, eu conversei aqui no ano passado com a Carolina Oliveira, que é uma escaladora aqui de Teresópolis, montanhista. A gente falou sobre isso, que apesar de o mundo hoje estar mais conectado à informação, tudo de modo geral, ainda tenha gente que tem aquele preconceito de mulher escalar, de mulher botar uma cargueira nas costas e subir uma trilha. Você que tá nesse meio já há um tempinho, como é que você vê hoje esse tema mulher em montanha? Rola aí realmente esse preconceito? Eu vou falar pra você o que eu senti quando eu comecei. Quando eu comecei no montanhismo, eu queria, comecei nas trilhas, depois eu fui avançando, eu queria ir pro trekking. No trekking já é um pouco mais diferente, você precisa de equipamentos específicos pra subir a montanha. É uma coisa mais técnica, né? Digamos assim. Aí, aquilo que você falou, você tem que querer muito pra investir em todo esse equipamento pra subir uma montanha às vezes 5, 6, 7 horas com peso nas costas, chegar lá, dormir, passar frio ou enfim, dosar a comida, dosar a água. Tem que querer muito. E quando você encontra as pessoas no topo da montanha, é a mesma energia que rola. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre os equipamentos que eu precisava pra subir a montanha, era difícil encontrar mulheres falando. Então, onde a gente faz as pesquisas? No Google e YouTube. Eu ia pro YouTube e eu gosto de ver vídeo. E chegava lá, como escolher uma mochila cargueira? E a sequência que aparecia eram os homens. E todos os homens padrões montaísta. Cara de mau, barbudo, né? E eu ficava assim, nossa, eu queria uma mulher falando pra mim. E eu não encontrava. Então, eu peguei uma pessoa, né? Que é o Pedro Lacazzi, que eu falo que é o meu guru. E comecei a ver todos os vídeos dele. Depois mandava mensagem pra ele e ficava perguntando. E ele foi me ajudando. Nisso, eu falei, eu vou fazer o vídeo. Eu quero ser essa mulher que vai falar pra mulher, de mulher pra mulher. E eu gravei o meu primeiro vídeo, postei e depois fui gravando outros e fui gostando. O tema mochila, que foi o primeiro que eu procurei, é o tema que eu mais falo. Exatamente por ser a minha dor, eu não quero que seja a dor de outra mulher quando ela for pesquisar sobre esse assunto. E não é só, obviamente, a gente gravar vídeo e jogar na internet. Você precisa estudar aquele mecanismo. Então, eu comecei a estudar a plataforma, fiz curso pra saber como me posicionar, como falar, como passar o conhecimento, porque eu queria falar e queria que as pessoas me encontrassem. Mas era uma coisa porque era uma dor minha. Eu queria que as mulheres se sentissem representadas dentro do montanhismo, com uma mulher falando pra elas. Então, tudo começou assim. Obviamente, quando você começa a se posicionar nesse sentido, tendo uma voz ativa, as críticas começam a vir. Porque o que você fala não é legal, não tá certo. Mas como você fala sobre isso, se você nunca subiu uma alta montanha, ou se você não é a pessoa que mais subiu a montanha, era como se eu não pudesse falar sobre algo, porque tinha que ser algo extremamente além da curva. E eu falei, não, mas eu não falo pra essas pessoas, eu falo pra quem quer subir a sua primeira montanha, né? Porque eu tive essa dificuldade. Então, eu não tô falando pra quem quer escalar uma alta montanha, ou fazer uma travessia de oito dias. Eu tô falando pra quem não quer na travessia, Petrópolis e Terezópolis, pra quem quer subir o seno, pra quem quer fazer o seu primeiro camping. São essas, pra essas pessoas que eu falo. Então, no início, eu senti uma certa, um certo preconceito nesse sentido. Depois, eu comecei a escrever sobre trilhas. E teve uma situação interessante, o meu ex, ele tem um site, na época eu não tinha site, e ele é programador, ele fez o site, e a gente começou a escrever sobre trilhas. A gente queria gabaritar as trilhas no Rio, vindo pra Terezópolis também gabaritar. E a gente pegava as informações, né, com as pessoas, também colocava ali as nossas, e teve uma pessoa que falou que a gente ia ser processado, porque tudo aquilo já tinha catalogado, e que a gente tava induzindo as pessoas ao erro. Aquilo, é porque eu botava a minha cara, eu acho, eu falei, mas quantas pessoas tem na internet que fala sobre isso, que dá dicas sobre isso? E eu senti um pouco, foi pessoal. Então, eu falei, agora mesmo que eu vou fazer? Porque eu sei que o que eu tô fazendo não tá errado, eu sei que na internet existem várias pessoas que fazem o que eu faço, e elas não são criticadas. Por que que eu tô sendo? Se eu sei que eu tô certa, se eu sei que eu tô no caminho certo, se eu sei que o que eu tô fazendo tem um propósito, quer ajudar outro, pode me criticar, porque eu vou continuar fazendo. E graças a Deus eu não desisti, né? Com certeza, aliás, você atentou pra uma situação muito interessante. Hoje mesmo, com a facilidade da internet, né, hoje a gente tem um computador na mão, que é o celular. Nem todas as pessoas têm a facilidade pra pesquisar um assunto técnico, ou esmiuçar um assunto técnico. Então, é preciso que alguém pegue e, entre aspas, traduza, né, pra essa pessoa que está ingressando no esporte. Eu lembro que aqui no diário, a gente começou a falar sobre o montanhismo aqui, quase 30 anos atrás, né, antes da internet, quando era só jornal impresso e ninguém, a cidade tinha 4 ou 5 jornais, ninguém falava de montanhismo. Então, não adianta eu chegar e escrever um jornal de edro. O que é um de edro? Pessoa que não é escalador não faz ideia do que é um de edro. Então, a gente tem que traduzir e apresentar pra trabalhar esse cinema. Legal que você continue, principalmente, falar pra mulher, né, porque, apesar da mulher já ter comprovado inúmeras vezes que ela pode fazer o que ela quiser, estar onde ela quiser, ainda tem essas pessoas que fazem esse julgamento, esse preconceito. E a mulher, por conta disso tudo, tem que ficar ainda, além de encarar a diversidade de uma trilha de 20, 30 quilômetros, driblar o preconceito, o assédio, né, que infelizmente ainda acontece, né, mesmo em um meio, em sua grande maioria, sadio, né. É verdade. Essa parte do assédio é bem interessante. Eu fui nascida e criada aqui e venho de uma família bem tradicional, onde a gente vai moldando um pouco a maneira da gente ser e, como mulher, a gente tende a achar que a culpa é nossa. Então, se você, se alguém te assediou, a roupa que você tá usando, a maneira que você fala, é porque você é muito dada. E eu sou uma pessoa que eu falo com todo mundo. Então, é porque você é bonita demais ou porque você é gostosa demais. Então, a culpa é como se ela fosse direcionada pra mulher. E a mulher só tá ali pra existir, né. Ela quer fazer parte desse mundo e ser respeitada por isso. Então, foi difícil pra mim, dentro do montanhismo, eu ver questões em que hoje eu sei que não podem acontecer. Então, quando eu paro pra pensar, eu aceitei coisas que hoje eu não aceitaria. Porque hoje eu tenho conhecimento. Então, todo esse processo que acontece dentro do montanhismo de levantar a bandeira sobre o assédio, de falar pra mulher, ó, isso aqui não tá legal, você não é culpada por isso. Não é, você vai escalar, você pode usar a sua calça, apertar, você não precisa botar uma calça larga porque você não sabe o amigo que tá embaixo. Todas essas questões, elas precisam ser levantadas porque existem muitas mulheres, assim como eu, e aqui eu me coloco como aprendiz, que precisam ter esse conhecimento de que tá tudo bem, a culpa não é sua. Você tá aprendendo e você vai se tornar uma mulher que vai conseguir futuramente combater isso também. E quando eu falo que a mulher é forte, consegue fazer o que ela quiser, estar onde ela quiser, da outra vez com a Carolina eu contei, eu vou contar de novo uma história que eu adoro contar. Uma vez a gente foi escalar em Tatiaia, lá no Morro do Couto, no Parque Nacional de Tatiaia, um grupo do clube que eu faço parte ainda, eram cinco homens e uma mulher, que é a Ana Paula. E os cinco homens foram passar na via, foram fazer a via, todos caíram no crux, e de repente o último caiu e falou, ah, ninguém vai passar, vamos embora. A Paula falou, ah, ah, como é que vamos embora? Eu não tentei ainda. E ela foi e passou no crux, guiando e puxou aquele monte de marmães pra cima. Tipo assim, se fosse aquela coisa do meme, de botar lá, a torcida gritando, teria acontecido lá. Então, é só um exemplo desse preconceito que a mulher passa, né, os caras olharam lá, ah, não, a gente não conseguiu, a Paula não vai conseguir, a Paula, que aliás já era conhecida pela força dela, pela velocidade, força, determinação, quando ela começou a escalar, foi lá e passou num sexto grau, assim, à vista, e mandou e puxou aquele monte de marmães pra cima. Então, é legal demais ver esse tipo de situação acontecer, né, é um prêmio diário pra quem torce pra que tudo se alinhe, né, como a gente. Eu não estava nesse momento, eu havia, eu fui fazer o quê? Acho que eu fui fazer prateleiras e uma parte do grupo foi fazer Morro do Couto. Os caras voltaram, tipo, achando graça, assim, ainda, que tomaram a volta da Paula, e eu pensando, se eu estivesse lá, eu teria falado com vocês, deixa a Paula aí, que a mulher é braba. Agora, Vivi, hoje você, graças a tantos caminhos que você percorreu, a sua história, ou o trabalho que você faz, você inspira muitas outras mulheres a colocarem a mochila nas costas. Mas quem inspira a Vivian? Olha, eu vou falar não só dentro do montaísmo, né, porque a primeira mulher é minha mãe, né, que é uma pessoa que apoia, e depois eu vou vindo, a segunda mulher é a Erika Quintas, que ela é uma amiga, que ela é psicóloga, também escala, ela começou na escalada, e eu acabei conversando com ela, ela tinha muito medo, e ela foi para a escalada. Então, a gente fez uma dupla muito legal, porque enquanto ela me ajudava na questão psicológica, porque ela é psicóloga, eu ajudava ela, trazendo ela para dentro do esporte, ela se apaixonou, e é uma pessoa muito, muito coerente, sensata. Então, quando eu tenho dificuldades, até de me posicionar, com medo, né, às vezes acontecem algumas polêmicas, e eu fico muito mal por isso, ela é a pessoa que é o meu suporte. Depois, a gente vem aí com a querida Aretha Duarte, né, eu estou tentando pegar a família, que é a nossa base, depois aquela amiga, que está ali para tudo, e aquela mulher, que é a nossa referência, porque ela viveu coisas que, se ela não fosse muito forte, ela não chegaria onde ela está. Porque eu falo sempre que a gente, a gente trabalha com um montinho, um montão. Então, quando você vem de uma favela, você às vezes não estudou numa escola muito boa, você é preto, cada item desse, eu vou falar item, não achei uma palavra melhor, ela te diminui um pouco, não é que diminui, se torna um pouco mais difícil você chegar onde você chegou. É um degrauzinho a mais, que talvez outras não tenham. Exatamente. Então, quando eu vejo a Aretha chegando onde ela está, para mim, assim, é uma grande referência, porque eu sei, eu imagino que tudo que ela tenha passado para chegar onde está. E depois temos aí as outras meninas, mulheres na trilha também, que faz um trabalho incrível, incrível de mulher, e eu já estou falando de um todo, de um contexto, porque elas sobem montanha, mas elas levam grupos de mulheres também subindo montanha. Elas trabalham exclusivamente com mulher. Então, eu já estou falando de um todo. Tem a Nath também, que a gente falou aqui sobre ela, Natasha, que é cicloviajante, que é uma mulher, assim, incrível, que ela faz por ela e faz pelo outro. Então, são mulheres, assim, que me inspiram bastante dentro do esporte. É, e hoje, perguntar justamente dessa convivência, né, porque hoje, onde você chegou, te permite essas conexões, que, aliás, ocorrem naturalmente, né, não é só porque é onde você chegou, é porque você vai e começa a se relacionar com outras pessoas do meio e participar de eventos, esses laços vão acontecendo naturalmente. Como é que é poder fazer essa troca com meninas? Por exemplo, a Nath. A Nath é uma menina, a Natasha, Natasha Aventureira, mas que pega a bicicleta dela e atravessa o Brasil de bicicleta, onde ela vai e já tem projeto pro exterior. Como é que é conviver com essas outras mulheres, assim? Olha, a gente vai criando afinidades a partir do momento em que a pessoa tenha o mesmo pensamento propósito que você. Então, quando, por exemplo, você senta pra conversar com a Nath, você vê que o que ela deseja é muito além de pegar a bicicleta e viajar. Ela tem outros propósitos que não é só pra ela, é pra um todo. E isso é o que me encanta nas outras mulheres. É a gente saber que a gente vai, que a gente vai conseguir, mas que eu vou voltar de lá e vou querer que outras também vão lá e façam. É isso que me encanta na Aretha. É o fato dela trazer mulheres pra dentro do montanhismo. Ela tá com um evento incrível agora pra mulheres. Eu tenho uma amiga que tá passando por um momento difícil, ela já tá com 47 anos e ela acha ah, eu não tenho mais como subir montanha. Aí eu leio um post da Aretha. Ó, a Aretha levou um grupo de mulheres pra montanha. Fulana, 50 anos. Fulana, 65. Ciclana, 47. O que você acha que você não consegue? E a Aretha quarentou agora, recente. Quarentou. Então, ela ter essa questão. Então, eu me conecto com pessoas que têm a mesma ideia, têm o mesmo propósito. E eu acho muito bonito quando você vai lá e faz, mas você fala o que eu vou fazer com o que eu fiz? Eu quero que outras pessoas também sintam o que eu senti. Então, essas mulheres são mulheres que me expressam. Existem várias outras também. Tem a Michelle que faz o evento lá em São Bento, Sapocaí, que é o maior evento que é o festival de montanha, que também é uma mulher muito incrível, maravilhosa, assim, pelo tanto que ela representa estar dentro do montanhismo. Então, são várias mulheres, mas é aquilo, é fazer pra mim e pro outro. É isso que me encanta e me conecta com as outras pessoas. E uma coisa que eu percebo em você e nessas outras meninas todas aí, que é aquela ideia de ir quando eu parar, o que eu vou deixar, de deixar um legado pra frente. Porque, como você falou no começo dessa entrevista, a gente não vai estar aqui pra sempre, independente de a gente passar por um momento difícil, de doença ou não, amanhã a gente pode não estar aqui. Mas o que a gente vai deixar pro próximo? Porque a montanha não é pra gente, é pra gerações futuras. eu vi uma entrevista com uma professora Lúcia Helena, não sei se você conhece, ela é, ai, esqueci, psicanalista, não lembro. Mas é uma das pessoas, assim, que eu escuto muito podcast dela, ela fala muito sobre essas questões da vida e tal, e eu gosto desses assuntos. e ela falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que é, qual o propósito da vida? Eu tenho habilidades que você tem, eu tenho habilidades que você não tem, mas a minha em conjunto com a sua pode se tornar algo grande, a sua em conjunto com a outra pode se tornar algo maior ainda. Então a gente não vai ficar sozinho, a gente não vive sozinho, a gente precisa do outro pra se conectar e crescer. E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando mesmo de propósito, né, então essa conexão que a gente pode criar entre um e o outro, né, eu te ajudo no que eu sei, você me ajuda no que você sabe, pode fazer com que a gente seja muito grande. E qual o propósito da vida? É deixar um legado aqui pra que todos lembrem o que a gente fez pelo outro. Com certeza, eu falei no podcast anterior, eu conversei aqui com o Raimundo Lopes, que é, já foi secretário do Meio Ambiente do município, é uma das pessoas que ajudou na criação do Parque Montanhas, que é o Parque Tartaruga, e vou falar isso sempre, eu nesse meu embrionário como montanhista, quando tava engatinhando, nem embrionário, tava engatinhando como montanhista, eu fui lá onde é a Tartaruga hoje, e muitos anos antes de ser parque, foi em 98, Tinha uma placa lá escrito, respeitar a natureza, respeitar as nossas futuras gerações. E aquilo me encantou de uma tal maneira que eu abracei a causa ambientalista, verei montanhista e tudo mais, e eu, desde sempre, com o que eu me dedico, procuro trabalhar dessa ideia, que eu acho importante demais, né, dessa responsabilidade, aliás, vamos falar daqui a pouquinho sobre a responsabilidade com que a gente trabalha, que tem a ver com isso também. Vivian, dentro do estilo, do estilo montanha, a gente passeia entre trilha de bate-volta, trilha com acampamento, que é o trekking, a escalada, como é que você passeia entre esses temas todos? Hoje, chegamos, digamos, pelo menos em território nacional, que é o ápice, que é a escalada, se a gente falar pra fora, tem a alta montanha, que já é outro tipo de aventura, mas como é que a Vivian começou nas trilhas e hoje tá aí guiando escalada? É, o meu primeiro contato foi realmente com a trilha, por causa dessa questão que me impulsionou a ir pra natureza, eu senti necessidade de estar no meio da natureza e era onde eu me sentia bem. Depois que eu comecei a gabaritar, que eu falo gabaritar porque eu faço lista, eu falei, eu tenho que subir essa, quero subir essa, quero subir essa, as trilhas no Rio, vim pra Teresópolis, eu falei, agora eu quero algo mais desafiador, eu quero ir pro trekking. Bem, fui pro trekking, fiz um e-book da Travessia Petrópolis, Teresópolis em 2018, porque aquilo que eu te falei, eu tava fazendo algo que fazia tanto sentido pra mim, algo que, que tava me sentindo tão bem, que eu falei, eu quero que outras pessoas façam isso, mas como que elas vão fazer? Só se eu falar, eu tenho que falar, é muito legal, vai lá e faz? não, eu tenho que dar suporte pra que elas façam. E nessa época eu não trabalhava com internet, eu nem sabia que dava pra ganhar dinheiro com isso, digamos assim, eu só queria fazer, e eu queria, eu comecei a escrever, eu tinha muita dificuldade na escrita, né, pelas questões mesmo de sociais, né, eu morava na favela, estudava numa escola pública, então o meu ex-namorado, que foi uma pessoa super incrível na minha vida, falou, olha, você se expressa muito bem, mas vamos dar um ajuste nisso, ele começou a revisar todos os meus textos, cada vez eu ia diminuindo, né, os erros, e depois eu consegui fazer esse e-book da travessia, onde eu explicava pras pessoas sobre a travessia, gerou uma certa polêmica, porque assim, quando eu comecei a fazer vídeo, quando eu fiz sobre a travessia, eu fui, como uma mente de uma pessoa que estava indo pela primeira vez, apesar de eu já conhecer, qual a dúvida dessa pessoa, o que ela pensa, qual o medo dela, o que ela quer quando ela faz isso, porque não é fácil, não é barato, então, tendo essas dúvidas em mãos, eu fui fazer a travessia, eu fiz a travessia duas vezes, praticamente seguidas, porque eu queria pegar todas as imagens que eu pudesse sanar as dúvidas dessa pessoa, então eu peguei, fui junto com o guia, que são os amantes da montanha, guias locais, e eu falei, não, eu quero, eles falaram, olha, mas se você mostrar tudo, as pessoas não vão contratar guia, elas vão querer ir sozinhas, eu falei, não, é pelo contrário, se a gente mostrar, elas vão sentir confiança na gente, no que a gente está passando, enfim, fui lá e fiz, isso gerou um certo desconforto em outros guias, porque a partir do momento que você mostra tudo como é, a pessoa sente confiança para ir lá sozinha e fazer, e eu pensei, falei para eles, olha, eu entendo o que vocês estão falando, eu sei que faz sentido, mas se não for eu, vai ser outro, porque a gente está na era da comunicação, se eu não falar, outro vai falar, então que seja eu, aí eu fiz, o e-book, fiz, acho que foi um dos terceiros vídeos, foi um vídeo só sobre a travessia Petrópolis Teresópolis, onde eu mostrava tudo, eu mostrava banheiro, porque eu sei que parece bobeira, mas eu sei que tem pessoas que tem dificuldade de ir ao banheiro, e fica, como é que é o banheiro daquele lugar que ninguém mostra? mostrava a cozinha, a panela que a pessoa ia cozinhar, o prato que a pessoa ia comer, estou falando de abrigo, o que é bivac, beliche, o que tem, o que não tem, os melhores horários para sair, e, porque eu sou detalhista, e eu queria que essas pessoas tivessem acesso a essa experiência que eu estava tendo, então, a partir disso, eu fui focando nessa produção de conteúdo, porque era satisfatório para mim, e hoje virou um trabalho, e eu amo o que eu faço, né? E acabou, do trekking, começou a escalar. É verdade, depois de conhecer tudo, de ter toda aquela experiência, eu falo que, hoje eu me entendo assim, eu não me entendia, a minha mente, ela deseja ter experiências novas, aí eu vou lá e faço, depois que aquela experiência, para mim, já se tornou, não é normal assim, mas, algo que, familiar, eu quero outra, é ruim, mas é bom, é bom, mas é ruim, digamos assim, porque ela nunca está satisfeita, isso faz eu me sentir viva, isso faz eu me sentir em movimento, e eu estou falando de experiência, eu não estou falando de ser a melhor escaladora, que escala o grau mais alto, nem que sobe a maior montanha, eu estou falando de experiência, de você se sentar e se conectar com o que você está fazendo, seja ele grandioso ou não, e é assim que eu me sinto, fui para a escalada, para mim foi extremamente desafiador, talvez o mais desafiador, porque era como se o meu corpo não aceitasse aquele esporte, eu sentia câimbra, eu sentia dor, e não conseguia assimilar tudo o que estava acontecendo, porque o pé aqui, a mão ali, o corpo, você tem que ver a centralização do seu corpo, porque tem que estar em equilíbrio, e eu parecia um tanquinho de guerra, com a mochila nas costas, fazendo um... Ficava tudo quadrado, ficava tudo quadrado. Exatamente. Fazendo movimentos contínuos, sabe, subindo montanha, e de repente, eu tive que largar esse peso nas costas, e ir para a escalada leve, movimentos leve, e eu falava, gente, eu queria usar força para subir, mas não era força, isso tudo foi tornando tão desafiador para mim, e eu falei, quer saber, eu quero saber como é que funciona esse esporte, aí eu fiz a semana da escalada, porque eu falei, eu vou pegar as minhas dúvidas como iniciantes, vou juntar outras dúvidas de pesquisas que eu fiz na internet, de pesquisas que eu fiz também na minha rede social, e vou chamar os especialistas no assunto para me ajudar, e a gente fez uma semana da escalada, primeiro dia a gente falava sobre a psicologia na escalada, chamei uma escaladora, que é a Viviane Fernandes, que também é psicóloga, e ela tem essa pegada um pouco relacionada a medos, por que a gente tem medo, trava, como é que a gente pode trabalhar o nosso mental, o nosso psicológico, para conseguir, às vezes, fazer uma via, na segunda vez, eu chamei o Rafa Heine, que é um cara que ele é professor, e ele dá aula em curso básico de escalada, sendo uma referência no Rio de Janeiro, na questão da escalada, e falando um pouco sobre como começar, equipamento básico, e eu fui vendo até o último, que seria o guia de escalada, que eu chamei o Mauro, das escaladas clássicas, para vir falar um pouquinho sobre essa questão, dessa transição de escalada, como participante, até você chegar a um nível maior, que é guiando, e a partir disso, eu comecei a entender um pouco mais sobre o esporte, e falei, acho que conhecimento eu tenho, falta prática, comprei os equipamentos de guia, e falei, eu vou guiar, e fui, fui para a rocha, falei, não, eu quero subir esse patamar, eu quero alcançar algo maior, e na guiada, eu sei que é um pouco contraditório, que eu vou falar, porque eu tenho medo, mas eu só consigo me conectar a fundo, com tudo que esse esporte oferece, quando eu estou guiando, mas eu tenho medo, às vezes a minha mente trava, eu falo, eu não vou conseguir, mas eu sei que se eu for, e eu conseguir, essa vai ser a única maneira, é como se eu precisasse, me colocar num momento, de perigo, para que o meu corpo e mente, conseguisse enxergar algo, que eu não enxergo, eu não sei explicar, é um dilema, a gente fala que é o momento, que a gente entra em flow, nosso corpo sabe, quando você está fazendo uma coisa, e nada mais importa, que está à volta, você está tão concentrado, naquilo que você está fazendo, e você faz com excelência, mas você só consegue fazer isso, quando você está em flow, você está numa conexão muito grande, com você, com o espaço, e com aquele momento, é difícil, mas é possível. E entre as escaladas que você fez, eu vi a agulha do diabo, que é, para quem conhece a Serra dos Órgãos, para quem não conhece, vai na pesquisa agulha do diabo, porque o dedo de Deus, é a fichinha perto da agulha do diabo, inclusive fazer agulha, se a pessoa tinha qualquer receio, com altura, não sei se esse foi o seu caso, em algum momento, medo de altura, ali perde tudo, porque agulha do diabo, é o desafio, tanto que foi a última grande conquista, na Serra dos Órgãos, foi a agulha do diabo, já no começo dos anos 40, então, como é que foi, desbravar esse ícone de granito, aí da Serra dos Órgãos? Então, a primeira, quando eu comecei na escalada, meu sonho era escalar o dedo de Deus, porque minha família inteira, só minha avó tem 14 filhos, se você trupicar, você vai trupicar, que é um tio meu, um primo, então, e eu sou a única montanhista da família, e eles, sempre quando eu encontrava com eles, falava, e agulha do diabo? Eles não entendem que aquilo ali é uma escalada, e o que eu fazia era trekking, ele falava, ela sobe montanha, então, como é que ainda não subiu a agulha do diabo? Agulha do diabo não, desculpa, Deus de Deus. Aí eu falei, ah, eu vou subir essa montanha, eu entrei no curso de escalada, para escalar o dedo de Deus. E chegando lá, foi a primeira vez, foi bem traumático, por quê? Eu sempre falo, que você precisa ter uma bagagem, para você escalar essas montanhas, senão a experiência não vai ser boa, porque você não vai conseguir se conectar, você vai estar com tanto medo, e é mosquetão, é corda, é tanto procedimento de segurança, e junto o medo, junto a experiência, que você vai chegar, vai subir, uhul, cheguei, mas e aí, fez sentido para você? A pessoa vai dizer que sim, mas será que fez mesmo? Porque o legal é você sentir o prazer da escalada, você vai sentir medo, é normal, mas e o prazer da escalada? Então, a primeira vez não foi prazerosa, porque eu estava com muito medo, e depois eu subi lá de novo, deve ter uns dois anos, subi lá novamente, e foi outra experiência, foi outra montanha. Aí, a primeira vez eu chorei, assim, quando eu cheguei no comitê de Deus, mas não foi uma experiência, muito boa, foi a experiência de ter chegado ao cume, mas pra mim, não é o cume que importa, é tudo que te leva, né, o processo, e depois disso, eu desci de lá, conversei com um escalador local, aqui de Tresópolis, que é meu amigo, e falei, vamos gabaritar as escaladas, na Serra dos Órgãos? Eu não tinha quase experiência, experiência com escalada, e eu falei, é bom que eu aproveito para treinar, eu tendo um objetivo, eu tenho que fazer isso, eu me coloco tão firme naquele processo, que acontece, mesmo sem eu saber, mas eu vou atrás da informação, eu vou atrás de me capacitar para que aquilo aconteça, e ele virou e falou, tá, eu falei, tá, vamos lá, primeira, vamos fazer uma lista, top 10 escaladas na Serra dos Órgãos, eu vou escrever um artigo para o meu site, você me ajuda, ajudo, eu vou colocar você como profissional, porque precisa de um profissional para escalar essa montanha, e eu vou ser a porta-voz, tá bom, e tem um artigo no meu site, top 10 escaladas clássicas, top 10 escaladas, que deve fazer parte do currículo de todo escalador, ainda coloquei assim para dar uma alfinetada, que deveria fazer parte do currículo de todo escalador, então a gente foi gabaritando, e nessa top 10 entrou aí a agulha do diabo, que está entre as 15 escaladas mais desejadas no mundo, não só do Brasil, do mundo. Com certeza, o escalador que não fez dedo de Deus, não fez verruga do frade, e não fez agulha, vai ficar sempre faltando alguma coisa para ele, porque são os clássicos assim da Serra dos Órgãos, e não só da Serra dos Órgãos, mas a própria agulha, realmente é uma das 15 mais bonitas do mundo, e quem não conhece, quando vê aquela imponência da agulha, acha até impossível chegar lá, mas foi sim, repetindo, em 1941, que pisaram lá a primeira vez, e é realmente icônico demais. Vivian, outro tema que você tem trabalhado também, que aliás me interessa muito, porque eu vivo, é outra essência dessa que eu vivo também, compartilho com você, que é a questão de viagem solo, só que você, como a gente vem baseando esse bate-papo aqui, tem ainda o dilema de ser mulher, porque quando você viaja solo, para quem não entende aí, da diferença entre solitude e solidão, acha que é solidão, não é não, solitude é diferente de solidão, já te questiono, quando eu viajei sozinho a primeira vez de bicicleta, por exemplo, você vai sozinho, vai ficar 30 dias, e eu falei, e deu tudo certo. Quando é mulher, ainda tem aquela questão desses riscos, que as mulheres não deveriam correr, mas correm. Mas como é que é para você essa questão de viagem solo? Hoje você faz as suas tripes de maneira solitária, não sozinha, mas para você, como é que é hoje viver, e passar essa informação de que é legal, é seguro viajar solo também? É, a primeira foi o que eu te falei, assim, cada vez eu quero trazer algo diferente que faça sentido. E eu comecei a perceber que quando eu estou sozinha, e a gente fala solo, não é, você não está sozinha no mundo, sabe, imagine uma pessoa perdida sozinha na floresta. Não, você vai em lugares onde você conhece, onde você tem referência, onde você foi buscar informação, e nesses lugares você vai encontrar pessoas, sabe, grupos que também estão ali. E quando você está sozinha, você fica tão aberto, para o que está rolando, o que está acontecendo em volta de você, você imagina, você, fazendo uma viagem com uma amiga. O seu foco vai para essa amiga, ou amigo. O que ele quer, a comida que vocês vão comer, o local que vocês vão ir, tem que ser acertado em grupo. Mas quando você está sozinha, você toma rédea, e você vai por você. Não, eu não quero comer isso. Então, eu comecei a me descobrir diferente de quando eu estou com outras pessoas. Porque eu tenho uma ideia de às vezes querer ceder, para às vezes agradar o outro. E estando sozinha, era só eu comigo. Então, eu pensava assim, o que eu quero fazer? Não, eu quero ficar aqui, então eu vou ficar aqui. Mas se eu estivesse com outra pessoa, eu teria que sair para outro lugar. E eu comecei a gostar, de ter os meus sentidos respeitados por mim. E eu só consigo fazer isso estando sozinha, porque é eu comigo mesmo. E a gente nunca está sozinho, a gente sempre encontra outras pessoas. E você só vai dar atenção para essas pessoas que você encontrar ao longo do caminho, se você estiver sozinha. Pelo menos é assim que eu me sinto. Então, a minha primeira viagem solo foi em 2017. Eu fui para três países. Eu nunca tinha entrado em um avião, eu tinha 30 anos de idade. Nunca tinha andado de avião. E eu comprei uma passagem para a Bolívia. Até então, eu não sabia quando eu ia voltar. Eu falei, mãe, eu vou para a Bolívia. Ai, minha filha. E minha mãe ficou, né, super preocupada. E Bolívia não é um país tão interessante para uma mulher sozinha, né? É um país, Bolívia, Peru um pouco menos, Chile mais tranquilo, Argentina melhor ainda. Então, eu fui para a Bolívia, fui para La Paz. De La Paz, a gente pegou um ônibus, fomos para Sucre. E por estar sozinha, eu fiquei com os meus sentidos mais aflorados. Tanto para conhecer pessoas, quanto para me proteger delas. Talvez, se eu estivesse com outra pessoa, eu estarei mais relaxada. E por estar com o meu sentido mais aflorado, eu consegui observar coisas que eu talvez não tivesse tido essa sensibilidade. Então, eu fui, fiz a travessia pelo Salar de Uni, que são quatro dias pelo Deserto de Sal. A gente faz, vai para a Bolívia, Sucre, depois a gente vai para a Uni. E Uni, você faz uma travessia de quatro por quatro, que tem que ser carro, até o Chile, atravessar pelo Deserto de Sal. Chegando no Chile, eu falei, bem, o que eu vou fazer aqui? Eu tinha no meu celular prints de fotos, que eu queria conhecer naquele local. E eu consegui chegar em todos os lugares daqueles prints. Perguntando, eu não sei falar espanhol, não sei falar inglês, mas eu nunca tinha feito, depois eu fiz um cursinho básico, mas eu me virava e eu consegui chegar em todos os lugares. E isso foi me dando uma sensibilidade, uma força de falar, nossa, eu consigo. Hoje em dia, aqui no Brasil, quando tem algum evento em algum lugar e a pessoa fala, vai ter um evento em tal lugar, ah, mas você... Eu falei, não, eu chego. Como assim? Não, eu chego. Me dá o endereço que eu chego. Eu falei, cara, eu consegui chegar em todos os lugares que eu queria, em outro país, sem falar o idioma. Por que eu não vou fazer isso no meu país? Enfim, do Chile, eu fiz tudo que eu queria fazer no Chile. Falei, agora para onde eu vou? Eu vi um fluxo de pessoas indo para o Peru, que era a Ruaraz. Também, a Ruaraz na época não era muito conhecida, assim, na Máxima Laguna 69, ali. Aí eu falei, bem, eu vou lá. Aí fui chegando lá, eu falei, o que tem de legal para fazer nessa cidade? E fui fechando na hora, hostel, eu fechava na rodoviária, eu sentava na rodoviária, eu falava, vamos fechar um hostel aqui e consegui o hostel, dormi nessa época, eu não fui com a intenção de acampar, foi só para mesmo viajar, né? E ir dormindo em hostel. De lá eu fui para o Peru, aí no Peru eu peguei uma bactéria, porque é um país que tem muitas bactérias e nós não estamos adaptados àquele tipo de bactéria. Então, eles chamam de bactéria de turista ou doença de turista. Eles chamam até de diarreia do viajante. Diarreia. Quando você vai em um lugar diferente, não tem jeito. Não tem jeito. Eu cheguei na farmácia com a mão na barriga, assim, ela já me deu um remédio, porque é muito comum. Dali, fui parar no hospital, fiquei um dia internada, graças a Deus, tinha, como eu te falei, o planejamento é extremamente importante. Então, eu não sabia para onde eu iria, isso foi decidido ali conforme eu sentia e via que era capaz de fazer tendo segurança. Mas, plano de saúde, no caso, eu tinha, seguro de saúde. É, seguro de saúde, eu tinha. E dali, eu falei, eu quero voltar para casa. Aí, minha viagem durou 33 dias. Aí, eu fui, comprei a passagem e voltei para casa. 2017, 2018, eu falei, agora é a vez de explorar a Patagônia, mas dessa vez eu quero acampando. Aí, o que eu te falei, a gente vai aos poucos criando conflitos, de confiança. Nenhum momento eu me senti em perigo, nenhum momento eu senti algo estranho. Algumas coisas que eu podia evitar, eu consegui evitar, como, por exemplo, na Bolívia, aconteceu de eu ser meio que encurralada e eu me coloquei, sabe, me posicionei, empurrei e fui. Só isso, assim, só isso é ótimo, mas eu não fiquei com medo. Talvez porque eu já tenha vivido muita coisa na minha vida, né, então eu falei, ah, gente, eu sou do Rio de Janeiro, né, não vem pra cima de mim. Agora, você se atentou para as situações que eu, quando eu replico para as pessoas a informação de viajar sozinho, que realmente a gente fica mais atento a tudo quando está sozinho. Por exemplo, no meu caso, que nos últimos cinco anos eu tenho viajado de bicicleta, mas meio que virou uma terapia, uma coisa que eu falei, que eu coloquei como meta, todo ano eu vou viajar de bicicleta, seja uma viagem grande, uma viagem pequenininha. Se eu tiver tempo e dinheiro vai variar, mas eu vou fazer, que é o que me faz se sentir vivo. E eu fico muito mais atento a tudo. Eu sei que se eu sofrer um acidente, eu estou sozinho em outro país, e tem a minha bicicleta, e as minhas coisas todas. Se eu perder o passaporte, aí como é que eu vou fazer? Então, eu tenho até um pouco de toque, eu fico toda hora, meu passaporte está aqui, meu passaporte está olhando, está tudo certinho. Quando eu estou sozinho, realmente se eu estiver com outra pessoa, você conversa, distrai e acaba não percebendo. Então, a viagem solo te deixa mais antenado a tudo. E isso é bom de modo geral, a gente poder reparar, poder viver as coisas no entorno e olhar já desconfiando, que aliás, como deve ser a vida. Não é só porque a gente está viajando na vida, a gente não pode ir dado em tudo também. Você está sempre atento que o mundo está girando. Agora, dentro desse tema ainda de viagem solo, você já está programando uma trip de carro, uma viagem de carro solo para a Patagônia. Como é que vai ser essa viagem aí? Eu já estive na Patagônia em 2018, fui para o Chile, visitei ali o Vale da Concagua, visitei algumas lagunas, depois eu desci, fui para Torres del Paine tudo sozinha, sem contratar guia, fiz tudo com o meu GPSzinho. Acampei em Torres del Paine, de Torres del Paine, eu vi um fluxo muito grande de gente indo para a Chauten, eu falei, Chauten? Chauten na época não era muito conhecido. Falei, vou para lá, mas Chauten fica na Argentina, é ótimo que eu já faça outro país, é três horas, quatro horas onde eu estava, na Patagônia. Aí, eu fui para a Argentina, acampei lá em Chauten, solo também, foi assim, bem frio, mas eu estava muito preparada, sabe? Eu acabei alugando, decidindo por alugar esses equipamentos lá, tanto a barraca quanto o saco de dormir, porque o que eu uso aqui no Brasil não é suficiente para lá e não valeria a pena eu comprar para usar lá. As minhas roupas foram as roupas que eu tenho, que eu tenho bastante roupa boa, de frio, mas esses equipamentos eu aluguei lá e acampei. E voltei e pensei, durante essa viagem, lá na Argentina, principalmente, eu vi que é muito comum motorhome, pessoas viajando de carro, car camping, e eu falei, nossa, meu sonho era isso, mas eu não tinha ali o carro que pudesse me proporcionar essa aventura. Mas isso ficou guardadinho. E quando foi no ano passado, eu comecei a ter mais trabalho, principalmente dentro desse universo das redes sociais, antes eu não ganhava, apenas publicava, ganhava equipamentos, mas o dinheiro eu não ganhava. E eu comecei, fui contratada por uma marca que é a Náutica, pode falar. Fui contratada por uma marca que é a Náutica, eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade e o que está entrando extra vai virar o meu sonho. E eu tinha também o sonho de comprar um apartamento aqui em Teresópolis, vim para Teresópolis, até então estava no Rio, e eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu compro um apartamento ou eu troco de carro e faço a viagem dos sonhos para a Patagônia. compra um apartamento! Aí eu perguntei porque eu sabia. Aí depois eu chego e troquei de carro. Eu já estava com o carro quitado. Ela, minha filha, você pegou mais um financiamento? Eu falei, mãe, deixa eu ver meu sonho. Quando eu voltar, eu resolvo. As coisas estão fluindo e eu percebi que quando eu faço as coisas seguindo o meu instinto e ele me leva a algo que é positivo, as coisas fluem. aí foi aí que eu decidi. No final do ano, eu falei, agora eu vou. Se eu não for agora, eu não vou mais. E comecei a me movimentar. Eu só tinha um carro financiado, só, e uma vontade. E agora eu estou montando o meu carcamp, já tenho quase tudo para essa viagem. E solitário, você, seu carro, suas vontades de conhecer esses cantos todos? É, a minha ideia é sair daqui do Rio de Janeiro de carro, ir para a Argentina, depois a Argentina cruzar para o Chile, descer o Chile pela Ruta 40 e até Ushuaia, depois voltar, parar, ir parando, né, para fazer trekking. Eu vou levar meus equipamentos de escalada, porque já estou vendo aí uma conciliação com os amigos que vão estar em Chauten, para eu conseguir escalar por lá. e depois voltar pela Argentina e voltar para o Brasil. Eu estimulei que são dois meses viajando de carro sozinha. Já deu certo e com certeza eu vou estar lá acompanhando, porque ainda não estive na Patagônia, aliás, aquele sonho tem que estar lá, sabe, a gente estava falando das escaladas na Serra dos Órgãos, o escalador tem que fazer e o montanhista tem que conhecer a Patagônia. Então, está na minha lista, uma hora sai a Patagônia e a gente vai pegando as ideias aí, outros projetos. Aí você falou de Ruarais, era para eu ter conhecido o Ruarais agora em junho passado por conta do acidente que me impuseram, que foi um pedestre que me derrubou desatento, eu não pude conhecer o Ruarais, ia fazer Ruarais, Laguna 69, ia fazer Nevado Mateu, mas ele continua lá, ano que vem eu vou. E agora eu inspirar na viagem da Vivian para a Patagônia futura também. Ano que vem em Ruarais, depois a Vivian vai à Patagônia, eu pego as ideias da Vivian para fazer Patagônia também. Bom, Vivian, ou Vivi, como te chamam também. Hoje você trabalha com as redes sociais, tem um alcance, um engajamento muito grande e isso gera também uma responsabilidade, que é não só passar a informação correta, mas também representar marcas. Como é que é isso na sua vida? Hoje você ter esse poder de transmitir informação e essa responsabilidade também de cuidar desses temas e dessas marcas e, por outro lado, quando você carrega uma marca como a Nautica, por exemplo, que é uma marca muito legal, eu tenho equipamentos da Nautica também, você está agregando o seu nome a ela também. Então, como é que é essa responsabilidade? É, a primeira marca que me apoiou, assim, que me deu todo o suporte foi as botas EcoSafe, que ela fabrica botas para trilha. Isso foi em 2015, foi onde permitiu eu fazer a transição de carreira. Eu trabalhava, eu era gerente, supervisora de 10 lojas no Rio de Janeiro, então eu dava treinamento de vendas e tinha o meu ex-namorado que tem uma agência de marketing e ele falou, olha, o que você faz no futuro vai ser a mão de obra mais desejada dentro da internet, porque eles vêm, fazem uma pesquisa de mercado para frente e, como eu sempre fui muito boa vendedora, eu sempre, eu dava também treinamento de vendas para a equipe, né, depois de ser boa, por ser boa vendedora me tornei supervisora dessas lojas e eu falei, ah, mas eu, não sei, é aquilo que todo mundo pensa, né, como é que eu vou começar, eu tenho vergonha e uma coisa é eu falar, eu para uma pessoa, outra coisa é eu falar na internet para o mundo de gente e, então, ele falou, ah, você já, na época eu já tinha uns 14 mil seguidores, assim, ele falou, você já tem um público e que você conquistou ajudando, então não tem nada de errado em você tentar vender algo que eles vão precisar, nesse meio tempo a EcoSafe entrou em contato, eles estavam lançando uma linha de botas para trilha e eu falei, tá bom, peguei a bota e usei, gostei, falei, olha, eu gostei tanto do seu produto, eu estou fazendo, eu estou estudando sobre marketing, redes sociais e vendas, eu posso pegar o seu Instagram e cuidar 3 meses, depois eu devolvo ele para você, quando você vai me cobrar? Eu falei, nada, eu só quero testar, a única coisa que eu te peço é uma verba em produtos, porque eu vou precisar desses produtos para além de eu falar, eu quero me pegar e fazer parceria com outras pessoas para que a gente ganhe mais força e eu conhecia muita gente dentro do montanhismo, agência de turismo, então eu comecei a negociar com essas agências, eu falava, a gente envia o produto tal para você, você faz propaganda, se você gostar, a pessoa falava, faço, e nisso a gente foi ganhando força, ganhando força no final de 3 meses, eu entreguei a página e falei, é isso, quanto você quer para continuar? aí eu falei, eu não sei o que cobrar, ele falou, a gente vai te dar tanto, não era o suficiente para eu largar meu emprego, muito, nem pouco suficiente, mas eu falei, eu acho que com o conhecimento que eu tenho, com essa oportunidade que eu tenho, eu consigo, aí foquei nisso, fiquei mais ou menos um ano com os dois trabalhos, chegou um momento que eu falei, agora eu consigo dar fim no que eu estava fazendo, que era o trabalho de supervisora de lojas no Rio e trabalhar só com isso, ganhando bem menos, mas eu me programei nesse um ano para que esse período eu conseguisse também me manter com menos, e então, desde então, desde 2015 que eu trabalho para EcoSafe. A Náutica vem em 2018 com apoio, junto com a Náutica, veio a Deutsche, a City Summit, a Aztec, que é o meu beck, mas eu apenas ganhava produtos, o que era ótimo, porque eu não precisava comprar, então eu ganhava menos, mas ao mesmo tempo eu não gastava com o produto que eu ganhava. Então, a partir dali, a gente foi tendo outras parcerias, ao longo desse período, sempre para o produto, e no ano passado, por incrível que pareça, as pessoas pensam que a gente ganha muito, eu cheguei a me posicionar, eu falei, olha, eu não preciso mais de produto, eu não preciso, eu já tenho uma mochila, eu não preciso de outra, e eu comecei a pensar muito mais sobre sustentabilidade, por que eu preciso ter, várias jaquetas, uma me basta para a montanha, duas me basta, enquanto eu lavo uma, você tem outra, e eu comecei a pensar que o que eu estava acumulando não fazia sentido, a não ser que tivesse um propósito, no caso, uma empresa manda um produto para você, para você fazer um trabalho, aí sim, agora eu só ganhar para dizer que eu ganhei, não fazia mais sentido para mim, aí eu comecei a negar, nisso que eu comecei a negar, eu comecei a me posicionar para eles, eu falava, olha, não vale a pena, eu recebi mais, porque eu já tenho, mas se você quiser, eu posso te enviar uma proposta, e a gente faz um trabalho incrível em cima desse produto que você quer me dar, nisso, a gente começou a trabalhar essa questão de valores, então, através desse primeiro trabalho que eu fiz para a Náutica, e eles já conheciam o meu trabalho, a gente fez um contrato, aí para, então, tenho duas marcas, assim, firmes que me apoiam, e esse ano veio a JIP também, né, que a JIP, eu fiz o lançamento do Novo Compass 4x4, estou falando muita marca? Aliás, foi bem legal, para quem acompanha o seu trabalho, assim, ver alguém daqui trabalhando com marcas grandes, assim, é muito recompensador, eu falo, quando eu falo até desse projeto aqui do Mostridero Podcast, eu gosto de trazer ou gente aqui de Teresópolis que faz um trabalho legal, ou gente que tem alguma relação com Teresópolis, no caso, você é uma teresopolitana que foi criada fora, mas é da casa, assim, e quem é do meio, assim, convive, que do meio montanhense conhece você, então, eu falei, pô, legal a gente poder mostrar a gente daqui, e quando a gente vê gente da terra, gente que está perto da gente aqui, não adianta a gente olhar a vez para um grande atleta que está lá na Europa, está lá nos Estados Unidos, ou um jogador de futebol que está em um nível absurdo, assim, quando a gente vê alguém daqui que está perto da gente tendo esse sucesso, é muito legal, então, quando eu vi lá você fazendo trabalho para a JIP, eu falei, que legal, cara, menina daqui de Teresópolis, aqui de São José, criada aqui no Poço Fundo, está fazendo campanha, foi muito legal mesmo, e eu vi outras pessoas comentando, então, parabéns mesmo. foi bem especial, foi bem especial assim, quando eu recebi a proposta, e naquele momento, quando eu tive ali, essas campanhas, para quem não sabe como funciona, acho legal explicar, a empresa, ela fala, olha, a gente quer fazer tantos vídeos, ela passa um briefing, e ali naquele briefing, vem informando o que a empresa deseja com o que você vai fazer, qual a mensagem ela quer passar, só isso, e um valor, fixo, a partir disso, você vai ter que montar o seu roteiro, e passar a mensagem que a empresa deseja de acordo com quem você é, porque tem que ser algo muito orgânico, e tem que ser você, naquela mensagem, eles não estão contratando um ator, eles estão contratando uma pessoa que tem uma vida real, e eles querem a minha vida real sendo refletida na mensagem que eles querem passar, então eles dão valor, e você decide o que você vai fazer, você pode gravar tudo sozinho, pegar o valor e botar no bolso, e beleza, 100% do lucro vai para você, nesse momento eu pensei em diferentes pessoas que eu pudesse chamar para fazer esse trabalho comigo, mas eu pensei que seria interessante ser alguém daqui, assim como você falou, quando é alguém daqui é diferente, eu pensei nisso, porque eu poderia chamar uma pessoa que já tem experiência no assunto, mas isso ia ser muito mais interessante se eu chamasse alguém daqui que não tivesse esse tipo de experiência, mas que aquilo fosse tão importante para ele, e dar a oportunidade dele ser visto nesse meio também, então eu chamei dois meninos, que é o Vitor e o Pedro, que são videomakers lá em São José, para gravar comigo, aí eu pensei agora a gente tem que escolher o local, aí eu pensei não, vai ser São José do Vale do Rio Preto, a gente fez algumas cenas aqui nos Três Picos e vamos para Sumidouro, foram os três lugares que eu escolhi para fazer, e o mais interessante disso tudo é porque ao mesmo tempo que eu fazia, seguindo meus instintos e o que eu acho correto fazer, porque a partir do momento que eu tenho uma grande oportunidade, eu tenho que olhar para o lado e pensar, quem eu posso puxar junto comigo, entendeu? Eu tenho essa escolha, eu pude escolher, então, naquele momento que eu estava ali gravando, fazia tanto sentido porque eu lembrava da minha infância naquele lugar e tinha muito coração, tinha muito sentimento ali no que eu estava fazendo. As três companhias que eu fiz para a Jeep, os três vídeos, o primeiro seria postado no Feed, que foi uma collab com a Lu, que é uma outra influência, eu entrava como especialista em aventura e a Lu como especialista em tecnologia, porque a Jeep, tecnologia, aventura. O segundo vídeo seria, eu dei a ideia para eles de ser o Carcamp, porque eu vou fazer uma viagem de Carcamp, eles acharam o máximo porque ainda não tem isso refletido ali dentro da marca, essa ideia de você pegar um carro e transformar em uma casa e viver e viajar e eu dei essa ideia para eles e eles adoraram e o terceiro foi, a gente falando mais sobre tecnologia, um vídeo mais, numa estrada e chegando num ponto turístico. Esses dois vídeos seriam só para campanhas, não seriam postados nas redes sociais. E quando eu vi que eles postaram na rede social o Carcamp, essa ideia da mulher dirigindo no comando de um 4x4, porque tem lugares que você só chega com 4x4, mas se você não tiver 4x4, você faz amizade com quem tem. E eu falei isso para eles, eles começam o seu vídeo assim. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei o meu vídeo falando, faço amizade sincera com quem tem 4x4, mas agora é eu que estou no comando dessa aventura e subi a montanha lá em São José. Aliás, parabéns aos meninos, porque quando a gente olha assim, bonito demais o trabalho deles e poder retratar uma beleza da região que é sumidora, onde tem os túneis históricos ali do Tempo do Café, da antiga Estrada de Ferro Leopoldina e tem a Cascata do Conde D, que é a maior queda do Estado do Rio. Isso desperta também olhares para a região. Eu faço isso, às vezes, eu vejo uma propaganda na televisão, vejo aquilo, cara, que lugar bonito, eu vou pesquisar onde é que foi gravado porque eu quero ir lá. Então, além de dar essa oportunidade para os meninos ali de São José, você está levando pessoas interessadas em conhecer Sumidouro, essa coisa de manter essa conexão, esses laços e permitir criar junto. Legal, isso ficou legal, o resultado final ficou muito interessante mesmo, Vivian, parabéns. a gente está quase terminando mas tem dois temas aqui que eu quero falar rapidamente aqui que são temas que um causou polêmica, não deveria causar, mas é importante falar que é a questão de banheiro na montanha. Banheiro. Para as pessoas, como é que eu vou na montanha e no banheiro se não tiver no caso da Pedra do Sino ou do Açú, no caso da Travessia, tem os abrigos que tem os banheiros, mas e quando não tem banheiro na montanha? Você fez alguns vídeos falando sobre isso que deu bastante repercussão, a utilização do cheat tub ou de um outro equipamento que possa ser utilizado dessa maneira. É importante falar disso, para que a gente tenha justamente a montanha para as gerações futuras. É, o que acontece? Depois que eu vi que o que eu estava fazendo estava atingindo um número grande de pessoas e pessoas interessadas também em fazer o que eu faço, eu comecei a repensar. Eu falei, ao mesmo tempo que eu incentivo as pessoas a irem para a natureza, eu preciso também incentivar elas a cuidarem da natureza. Uma coisa tem que estar ligada à outra, a gente tem que levantar essa bandeira. Então, eu pensei, como é que eu faço? Eu não entendo nada sobre essas questões. Então, eu comecei a ir fazendo lives convidando especialistas no assunto. Assim, eles passavam as informações que eram necessárias e ao mesmo tempo eu aprendia. Com essa conversa, participando de workshop, tem os eventos do Gear Tips também que eu participava e sempre rola palestras sobre esses assuntos, eu fui aprendendo. E depois eu falei, acho que agora eu me sinto pronta para ser a porta-voz de alguns assuntos que ao longo desses anos eu venho estudando. E eu comecei a me posicionar mais. A questão do Shit Tub, eu postei um vídeo há quatro anos atrás, era super novidade, postei no YouTube, postei no Reels, fui super atacada porque as pessoas não aceitam. Aí, no ano passado, eu falei, agora eu vou fazer outro vídeo. Porque no ano passado, se eu não me engano, começou a ser obrigatório aqui na região da Serra dos Órgãos o uso do Shit Tub porque os banheiros não estão funcionando. Para quem não sabe o que é o Shit Tub, ele é um recipiente que você consegue lacrar e dentro desse recipiente, que pode ser um pote, pode ser um saco estanque, pode ser um pote de whey, tem um pote de toddy também, dentro desse pote você tem que levar a cal, que tem a função de petrificar e tirar o cheiro, e tem também que levar um jornal, um papel e uma sacolinha plástica. Isso significa que você vai subir a montanha, você vai fazer as suas necessidades em cima desse jornal, jogar o cal, que tem a função de petrificar e tirar o cheiro, embrulhar e trazê-lo de volta. Então, aquela ideia não deixe nada na montanha e traga tudo de volta, ela também é indicada para o número dois, para as nossas necessidades. E tem que falar, imagina se todo mundo for deixar o número dois, aliás, eu lembro lá dos meus primórdios do montanhismo, não tinha isso, até o conhecimento que eu tenho hoje, eu já me aborreci com uma pessoa que eu fui pegar uma água na nascente ali na Pedra do Sino e tinha um cidadão do lado da nascente, olha que absurdo isso, isso lá atrás. Agora, não tem a ver com o montanhismo, diretamente, mas tem um tema no seu Instagram lá, do Vivian Teles, que muita gente comenta, porque é diferente, que a história é essa de ter galinha pet. Galinha pet, bem, eu moro no Rio, numa casa, no segundo andar, não tem um quintal, mas eu tenho um terracinho pequenininho. O meu tio mora aqui, em São José, ele cria galinhas, ele falou para a minha mãe que está vindo lá para visitar a minha mãe, ele ia levar uns ovos caipiros para vender lá no Rio, e falou, vou passar e vou levar a galinha. A minha mãe, tá bom, me chega com a galinha viva. Minha mãe falou, não, não vou matar essa galinha dentro de casa. Deixa que eu, meu tio, deixa que eu mato a galinha. Não, também não quero morte dentro de casa. Vai lá, vende os seus ovos, volta aqui e pega essa galinha. E ele voltou, voltou para São José, deixou a galinha lá. Nisso, eu falei, mãe, eu vou comprar ração, vamos cuidar dessa galinha. Quando o tio voltar, ele leva. Eu fui me apegando, a gente botou o nome nela de Chiquinha, e ela foi ficando em casa. No início, ela só ficava no terraço, fizemos uma casinha para ela, depois ela foi descendo, e depois ela se tornou minha parceira. Depois disso, veio a Pipi. O tio, meu tio, viu que eu estava tão feliz com aquela galinha, e me trouxe uma galinha menorzinha, que era a Pipi. E aí, funcionou, a Pipi e a Chiquinha. E o mais interessante, eu sei que muita gente vai me chamar de louca, mas se você nunca teve uma experiência dessa, não me julgue, porque eu também acharia loucura, mas hoje eu vejo que faz super sentido. Quando você tem um animal, e você cria ele de acordo com o que, como se você estivesse criando um cachorro, vamos supor, ele começa a observar em você sinais, e a partir desses sinais, uma mera comunicação. Não vou falar que eu falo com galinha, senão eu vou me chamar de louca. Uma mera comunicação. Então, por exemplo, quando o barulho do meu carro, a galinha reconhecia, quando eu chamava por ela, ela reconhecia, quando ela me via botando tênis, ela sabe que eu ia sair de casa, e eu sou a pessoa que cuida, que alimenta, ela falava, hum, não é falava, tem esse sentimento, ela vê eu fazendo aquele mesmo movimento durante anos, isso significa que eu vou sair. Ela começava a me atacar, a bicar o meu pé. E eu achava isso incrível, eu mostravava tudo nas redes sociais e ela chamava muita atenção, e era incrível. Infelizmente, são animais modificados geneticamente que tendem a morrer rápido e não existem muitos tratamentos para uma doença, por exemplo, porque quem cria galinha de estimação? Galinha, assim como vários outros animais, quando estão vivas são abatidas. Diferente do cachorro, do gato, que se cria, que se cuida. Então, eu tentei muito criar, cuidar, levar em veterinários, não tinha veterinários especialistas em galinhas no Rio de Janeiro, ligava para o meu tio, e o meu tio falava, ela vai morrer. Eu falava, meu tio cuida de galinhas, eu falava, tio não, mas ela vai morrer, eu vou levar no veterinário, você vai gastar dinheiro à toa. Mas, enfim, no final, elas se foram e foi maravilhosa essa experiência. E foi um pouquinho da sua raiz aqui de São José que foi parar no Rio de Janeiro também, né? Sim, sim, quando eu morava aqui, sempre quando a gente é pequenininho, o nosso pai, nossa mãe tem mania de nascer um boi, aí botava um bezerro, aí botava, ah, esse bezerro é seu, não é nada, só para a criança ficar feliz. Então, eu tinha aqui no interior uma galinha que era minha, eu tinha um bezerro que era meu, mas não era nada, não cresceu, mas lá foi, assim, e foi muito legal essa observação de que o animal, ele é muito atento a você, porque você é a pessoa que alimenta, você é a pessoa que cuida e que ele sente, sente quando você sai, sente quando você dá carinho e eu levo isso para todos os animais. Eu falo que a Pipi e a Chiquinha, elas mudaram, que são as duas galinhas, elas mudaram minha percepção com relação a todos os animais, porque se tu consegue tirar um sentimento de uma galinha, você consegue tirar sentimento de outros animais. Não estou falando um sentimento de abraçar, mas de proteger, ela tinha ciúmes, quando alguém chegava perto de mim, ela ficava enciumada, ou proteção, não sei, então foi uma experiência muito grande, eu tenho muita vontade de ter outras, mas como eu sou uma pessoa viajante, eu não teria condições de cuidar, mas eu futuramente quero ter várias. Bom, Vivian, obrigado por esse bate-papo, logicamente, cara, ainda faltaram alguns temas que a gente anota nos tópicos, mas são temas que acabam gerando muitos desdobramentos. Quem quiser saber mais sobre a história da Vivian Telles, sobre mulheres na montanha, sobre inspiração, não só para o esporte, eu falo que sempre não é sobre só subir montanha, não é só chegar lá no cúmulo e olhar que bonito e descer, são experiências que você pode levar para a vida, trazer para o cotidiano, as coisas que eu aprendo na montanha, nas cicloviagens, tudo isso eu trago para o meu dia a dia, para as relações com as pessoas. Então quem quiser saber mais da sua história, aprender, até como criar a galinha pet aí, como fazer para encontrar você? Bem, eu tenho o meu site que é vivianteles.com.br, tenho o meu canal do YouTube, Vivian Telles, e tenho o meu Instagram que é Vivian C, de Carvalho, Telles com dois Ls, também você pode me encontrar lá, e enfim, gostaria de agradecer muito a oportunidade pelo meu primeiro podcast, mas foi tão suave, foi tão bom falar e relembrar, né, cada momento aí vivido na minha trajetória, e que bom assim, espero realmente servir de inspiração e caso alguém te ter alguma dúvida e queira entrar nesse mundo da montanha, pode me chamar lá no Instagram que eu tenho vídeos, eu tenho todo esse processo, que foi o meu processo, vai ser um prazer te ajudar também. Valeu Vivi, muito obrigado. Esse foi mais um Mochileiro Podcast aqui na Diário TV, lembrando sempre, são temas que tem tudo a ver com a nossa Teresópolis, montanhismo, escalada, ciclismo e conservação ambiental. Se você não acompanhou os episódios anteriores, dê uma olhada na playlist do YouTube que estão todos lá, inclusive os da temporada passada. Até breve. Até breve.